Hoje, no Edifier Play, apresentamos a S1000DB Edifier. A S1000DB é um sistema de áudio Hi-Fi e faz parte da linha 2.0 Edifier. São 120 watts RMS de potência, blindagem magnética completa, palante em alumínio de 5,5 polegadas e tweeter de 1 polegada com dome de titânio. Ajuste de volume, graves e agudos no painel traseiro. Dupla entrada RCA estéreo. Uma entrada ótica. Uma entrada quartcial. E Bluetooth 4.0 com tecnologia APTX, transmitindo som sem fio com alta qualidade. Painéis laterais em madeira, com acabamento preto-fosco. Controle remoto com as funções. Liga-desliga, volume, multi, seleção de entradas de áudio e acionamento do Bluetooth. Tecnologia DSP e DRC, que melhoram a performance e diminuem a distorção mesmo em volumes elevados. A S1000DB é bivolt. Elegância e sofisticação. A S1000DB Edifier te oferece tudo isso e muito mais. Edifier, ouça diferente.